Música Compo aqui, agradecer a presença, já está aqui o secretário de Fazenda, Leonardo Lobo, secretário... É, pode sentar aqui, Lobo, senta aqui, senta aqui do meu lado. Secretário de Fazenda, Leonardo Lobo, secretário de Planejamento, Nelson Rocha, agradecer a presença aqui do querido deputado Luiz Paulo, que sempre diligente e atuante aqui na comissão, agradecer a deputada Célia Jordão, ao deputado Douglas Ruas, mais algum deputado que está aí que eu não tenha visto? Agradecer toda a assessoria da comissão, o Mauro, a assessoria fiscal, enfim. Vamos, temos hoje um dos importantes debates, iniciamos hoje talvez um dos mais importantes debates do Parlamento, função precípua do Parlamento, que é o início da discussão orçamentária para o ano que vem, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também nós vamos ter uma apresentação desse primeiro bimestre, do relatório de execução orçamentária, ou seja, as receitas de despesas do primeiro bimestre, e eu não sei se, com certeza, o nosso secretário Lobo, obviamente, apesar de não estar ainda formalmente, já deve ter fechado os números de março, obviamente não deu tempo de fechar os números de, já deu? De abril. Nós combinamos aqui com o secretário, na nossa primeira audiência, que a gente ia precisar dos dois aqui, de dois em dois meses, que a gente vá acompanhando a execução orçamentária, financeira, fiscal do Estado, e aqui, como presidente da comissão, antes de passar a palavra para os dois secretários, conversava há pouco aqui com o deputado Luiz Paulo, e com a experiência já nessa casa, estou aqui nessa casa já há sétimo mandato, há 28 anos, e a gente já pôde vivenciar vacas gordas e vacas magras. E a gente, até então, vem com um orçamento relativamente equilibrado, e eu já, no nosso último debate aqui, eu fiz a imagem de um trem, o trem está vindo, e que a gente passa a ter, a partir de 2024, e Deus permita que não esse ano ainda, vai depender muito do que a gente vai ouvir do secretário Lobo, mas é fato público já, já que o governo já enviou para casa, então a lei de diretriz orçamentária é pública, que a gente já tem, para os próximos anos, um orçamento desequilibrado, entre receita e despesa. E que bom, e eu quero felicitar o secretário Nelson, o governador Cláudio Castro, porque o orçamento, ele deve expressar a realidade. E a gente que está muito mais tempo nessa praia, não é, Luiz Paulo? A gente sabe que não é difícil, dá algum trabalho para depois descobrir, mas não é difícil, eu já vi governos aqui, com situação desequilibrada, mandar um orçamento equilibrado para casa. Então, assim, a primeira coisa que eu quero felicitar, é explicitar a transparência. Eu acho que, quando os problemas são explicitados, os poderes têm mais condição de atuar conjuntamente para buscar caminhos e soluções para que a gente possa enfrentar as dificuldades que estão vindo. Então, a gente tem para 2024 um orçamento já prevendo um déficit de 3,5 bilhões, 6 bilhões e pouco para 2025, e prevendo em 2026, se nada acontecer, 8 bilhões e meio. Significa que só tem duas formas de fechar isso, interrompendo o investimento, criando receitas extraordinárias, e aí começar a afetar o custeio do Estado, enfim. Então, essa comissão tem essa responsabilidade de acompanhar, e por isso eu quero agradecer muito o espírito colaborativo dos dois secretários, que se fizeram ataque de dois em dois meses, para que a gente juntos vá entendendo essa situação e vá buscando caminhos. Então, eu estou muito ansioso, porque eu tenho circulado pela máquina do Estado e tenho visto já efeitos disso. Muito provavelmente, talvez já uma estratégia do governo de construir um colchão para que a gente possa atravessar essas questões. Mas, por exemplo, tem setores importantes do Estado em que ou os investimentos pararam, ou as obras pararam, ou não estão tendo recurso para dar continuidade na velocidade que estavam. Por um lado, isso é negativo, mas, por outro lado, demonstra responsabilidade. Então, eu reputo o debate de hoje muito importante, porque é um marco inicial para que a gente possa entender efetivamente os desafios que nós vamos ter. Se esses desafios eles vão recrudecer só no ano que vem, ou se a gente vai já ter que ter uma postura mais ativa já nesse ano. Então, agradecer a presença e vamos iniciar com o deputado, com o profetizando aí, o deputado Lobo aí, viu? Eu não tenho o menor talento para isso, eu não tento fazer o que eu não sei. Então, com o secretário Lobo, para começar a sua exposição sobre a receita e despesa, se possível, com a boa vontade do secretário, dos primeiros três meses, apesar de que aqui o combinado seja só os primeiros dois meses. Vamos, não sei se a apresentação já está aí, bem, primeiro, dar bom dia a todos, né? Fico satisfeito em lhe ver bem, deputado André Corrêa, Nelson, deputado Carlos Magno, aos demais deputados, deputado Acelia Jordão, deputado Luiz Paulo, deputado Douglas Ruas, aos demais autoridades. A minha sugestão, deputado, é que nós façamos da seguinte forma, eu vou apresentar 2023 e já aproveito e avanço para as receitas do PLDO, porque aí depois o Nelson faz a apresentação da PLDO, que é uma incumbência do planejamento, e depois aos comentários e às perguntas, eu, obviamente, estou aqui também para responder a todas. Já... Está pronto aí? Tem uma primeira dessas para mim? Tem? Você tem? Todas as... Arthur, aqui, Mas ele já vai... Não, mas eu vou falar da receita aqui. Começo aqui e depois falo das leis do PLDO. Já deu pronto. Já tem ali para apresentar? Vai como é que... Vamos avançar, enquanto não... Pode. Pode avançar. Bem, no primeiro slide, senhores, eu começo fazendo aqui, rememorando como é que foi o processo orçamentário na definição da... definição não, na projeção das receitas. No ano de 2022, nós tivemos uma receita total bruta de 126,5 bilhão. Quando nós fizemos o PELOA, na aprovação do PELOA de 2023, que nós fizemos em novembro, o Executivo encaminhou para cá uma projeção de 122 bilhões de reais de receita. A casa fez os ajustes e ampliou essa projeção de receita para 129 bilhões, usando as metodologias próprias aqui da própria casa. É importante eu dizer o seguinte, que quando você faz essa expansão das receitas, necessariamente você traz junto com ela outras despesas. Parte dessas despesas você quase que corta imediatamente, porque são índices, ou seja, na medida em que a receita é menor, o índice também é menor. Estamos falando aqui do Fundeb e dos municípios. Desses 6,5 bilhões a mais de receitas que a casa previu, 1,6 bilhão seriam obrigações que nós teríamos legais e 3,5 bilhões de despesas do Executivo. Os demais poderes receberam emendas que totalizaram 1,4 bilhão. O que é fundamental a gente explicar isso? Quando a gente faz a primeira nota de revisão, a gente reajusta de novo a projeção de receita. Então, assim, do Executivo era 122, na minha primeira revisão eu não fugi muito do número em que nós tínhamos previsto. O que ocorre? Ocorre que eu consigo contingenciar as receitas do Executivo. Os demais poderes, legitimamente, deixa eu sublinhar isso aqui, legitimamente, têm essas despesas que eles contingenciam ou não. Porque o dever de equilibrar as contas no final do ano é do Executivo. Então, isso significa dizer o seguinte, se os poderes não fizerem nenhum tipo de contingenciamento, eu, no Executivo, vou ter que contingenciar 1,4 bilhão de reais. Eu não, desculpa. O Nelson, que é o planejamento, o decreto de contingenciamento vem deles. Mas é importante a gente deixar claro que na hora que se você sai muito da projeção de escola, muito da nossa projeção, a tendência é você criar receitas que muitas vezes, desculpa, de despesas, depois muitas vezes o próprio Executivo não tem mais o controle delas. E significa necessariamente que esse ajuste vai ser feito nas despesas do Executivo. Veja, não estou aqui fazendo qualquer crítica aos demais poderes. Muito provavelmente são despesas absolutamente legítimas e importantes para a consecução das suas atividades. Mas são despesas que eu não tenho capacidade de gerir. Eu, quando eu digo eu, Executivo. Então, bem, continuando, nós fizemos mais duas projeções de receita, a de fevereiro e agora em abril e nós estamos percebendo que nós estamos convergindo para o número que, de fato, nós estávamos estimando. Obviamente, se nada mudar nesse meio tempo, pode aumentar ou pode diminuir, mas estamos trabalhando dentro de um número que é razoável com aquilo que nós tínhamos projetado inicialmente. O cenário não mudou o tanto assim. Convergindo para 122. Está convergindo para 122. Assim, o nosso número agora é 120. Antes era, o nosso número de novembro era 122. Seja como for, mas 2 bilhões de reais não é significativo dentro do orçamento, estamos falando de 2% do orçamento. Bem. 120, você está fazendo a conversão de fevereiro ou já março? Com março, eu já usei os números de março para chegar nesse 120. O que mudou nessa terceira revisão? Bem, o PIB nacional teve um aumento dentro daquilo que estava no Peloa. Nós esperávamos um crescimento de 0,5. Na terceira revisão ele já está em 0,9. A taxa de câmbio está um pouquinho mais alta. O IPCA cresceu. Ainda assim, e na contramão, o Brent caiu um pouco. Então, nós tivemos alguns fatores favoráveis que foram contrabalanceados com a perda um pouco do valor do Brent. Além disso, nós também já estamos considerando dentro desse valor o resultado do acordo federativo. Nós estamos esperando a compensação que vai ter um efeito em receita de 1,2 bilhão. Os efeitos, seja da gasolina, do diesel e do GLP que devem aumentar a arrecadação, porque... Perdão, esse 1,2 bilhão é aqueles 27 que vão devolver pela perda do ICMS? É um ponto... É engraçado que é o mesmo número, é um ponto 2 de perda e mais um ponto 2 de crescimento da receita de ICMS. é possível a excelência policial ao secretário importante... É um microfone para o deputado de Paulo. A foto é do acordo? Sim. Está claro, caminhamos sim. Então, bem, voltando. Ou seja, nós estamos esperando uma recomposição... Mas isso não é de uma vez só, né? Não, isso aqui é imediato? Imediato. Isso já para esse ano. Você está prevendo só para esse ano, esse 1,2 bilhão? Vamos por parte. O valor, vamos lá, o valor da expectativa de aumento da arrecadação é já para esse semestre. Os outros dois anos teriam mais de um centavo. Sim, não, calma aí, calma aí, vamos separar. Uma coisa é recuperação da arrecadação de ICMS. É recuperação. Por quê? Porque no acordo você estabeleceu as alíquotas ADREN, da gasolina, diesel e GLP, que ficaram em níveis mais altos do que aquela que estava no Rio de Janeiro. Então, por isso, eu já tenho um aumento de arrecadação de ICMS. Isso é uma coisa. Numa coisa. A segunda coisa é o valor da compensação. E esse 1,2 é a soma dos dois? Não, é 1,2 da expectativa de aumento de arrecadação e 1,2 de compensação. Esse 1,2 que já está esforgado a quarta parte não é bruto. Bruto, valor bruto. Sai 25%. Sim, sim, estamos falando só de valores brutos. Tudo estou falando aqui de valor bruto. Quarta parte de município, percentual para saúde e educação. Então, isso aqui é só daquele acordo de 27 bilhões e 1,2 é para isso aqui. É isso. E aí você vai dar a projeção do aumento que é só a partir de junho. É, é isso, mas já está dentro daqueles 120 bilhões. Está dentro de 120 bilhões. Sim. Isso. Mas a partir de 1º de junho, o CONFAZ aprovou 1,45 geral para todos os estados o aumento da gasolina. 1,22. 1,22. 1,22. mudou. Era 1,45. Três dias depois, você fez o outro convênio e mudou para 1,22. Isso. Esse só está dentro da tua projeção de 120. Já, está dentro da projeção de 120. E isso já é LP e diesel. Bem, finalizando 2023, só para a gente ver como é que nós já fomos até agora, até março, ocorre que se nós pegássemos de mês a mês, realmente fevereiro ele deu uma reduzida mais significativa e recuperou em março. O que isso quer dizer? Que realmente fevereiro foi um mês muito curto esse ano. Seja por causa de carnaval, etc., a gente percebeu essa recuperação em março, ou seja, na média, a gente está voltando para aquilo que a gente projetou. O que é importante falar sobre 2023 para eu fechar aqui a minha fala sobre o 2023? 2023 está caminhando de acordo com o previsto. Ou seja, nós temos um orçamento equilibrado em 2023, então nós teremos contas equilibradas em 2023, porque a receita está se realizando conforme o previsto. Fazer a comparação com o ano anterior não me parece fazer muito sentido porque todos já sabemos que nós tivemos uma perda de arrecadação. Nós não. Todos os estados no Brasil tiveram perda de arrecadação. Então, necessariamente, a arrecadação será menor. Isso já estava. A questão é, o planejamento foi feito de uma maneira responsável, ou seja, e já prevendo essa queda de arrecadação, sim, foi feito. Sim, foi feito. Só tem uma questão, secretário. Desculpa, mas eu acho que a gente vai, se não perde no final, eu acho que são temas importantes para que todos os deputados estejam na mesma compreensão. Diante dessa revisão, até março, eu concordo, 2 bi é um, dentro desse cenário, só que nós estamos falando de 2 bi, mais o 1.4 bi que você vai ter que contingenciar dos poderes. supondo-se que os poderes não tenham condição de se adequar e de se fazer contingenciamento, vai sobrar para o executivo resolver o problema de 1.4 bi. Então, nós já estamos falando de 3.4 bi, 2 da diferença, porque o resto está na capacidade do executivo de contingenciar, de cortar, mas em março, agora, nessa audiência, de certa forma, nós estamos quase que executando um orçamento igual ao de 2023, porque o orçamento de 2023, nós já estamos prevendo um déficit entre receita e despesa de 3.4. Então, se a gente somos dois de receita que não estão acontecendo, mas o 1.4, que em função do que a Casa replanejou de orçamento e que coube os outros poderes, o que a gente também sabe ao longo do tempo que é complexo de resolver, essa conta vai cair no executivo, ou seja, nós estamos em 2023 executando um orçamento muito semelhante ao que está previsto para 2024, hoje. 2024, hoje. Porque, pela lei de diretriz orçamentária, está previsto para o ano que vem um déficit de 3.5, ou 3.4, 3.6. Então, com esse 2 de receita, com essa suposta perda de 2 bi de receita que é em relação ao planejamento, que está sendo mais 1.4, que provavelmente é difícil de você adequar, vamos chamar assim, essa responsabilidade vai acabar sendo para o executivo, nós vamos estar falando de 3.4. E aí, a gente vai ter que conversar com os poderes, a gente vai ter que... Sim, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é uma coisa assim, que eu acho importantíssimo do que eu venho observando ao longo do tempo, é a gente começar a calibrar as expectativas do que vai acontecer. E nós estamos caminhando para executar um orçamento muito parecido com o que está previsto para 2004, diante dessas circunstâncias. Olha, eu acho que sim, a gente ainda está em março, temos que acertar, vamos ver como é que a receita vai se comportar. Nós temos sido bastante, bastante cuidadosos nas nossas projeções, sempre sendo um pouquinho mais conservadores. Então, assim, nossa expectativa está muito bem amarrada. Obviamente, e aí você pode observar que a gente tem um instrumento do contingenciamento que está sendo utilizado já esse ano. E eu tenho certeza que também a gente, em alguma medida, vai conseguir fazer alguma conversa com os poderes, porque é bem razoável que, assim, é uma receita que não está se realizando, que foram feitas emendas que não estão, que esperavam uma receita de 130 bilhões de reais, enquanto a gente tem um orçamento de 10 bilhões praticamente menor. Então, acho que sim, é todo mundo se adaptar, fazer um esforço, e eu tenho certeza que nós vamos terminar esse ano também com as contas equilibradas. talvez não como um superávit orçamentário do ano passado de 6 bilhões, mas terminaremos equilibrados. Com relação a isso, eu não estou, com relação ao ano de 2003, eu não tenho maiores preocupações. Eu acho que, assim, o que a gente precisa ajustar está dentro da nossa margem de capacidade de ajuste. Tá, deputado? Então, assim, eu não estou tão preocupado com isso. Só para eu terminar aqui as receitas de como é que a gente já realizou esse ano, só para os senhores terem ideia, o que a gente realizou de tributária até março, a gente, se os senhores conseguirem observar, via de regra, nós estamos executando aproximadamente 25% das receitas, ou seja, um quarto das receitas do ano. Então, assim, o que me parece está bem calibrado o orçamento. Então, ele está acontecendo de maneira bastante razoável. as demais tributárias que é um pouco mais elástica por conta do IPVA que acontece mais no início do ano. Ou seja, o que eu quero demonstrar é, nós não temos tendo nenhum pico de arrecadação, nós estamos tendo uma arrecadação que está seguindo aquilo que foi previsto pelo Executivo, e nós vamos ter que lidar agora com alguns ajustes ao longo do ano. Indo para 2024, vocês preferem fazer uma discussão sobre 2023? Eu acho, assim, pode, é melhor, porque aí as dúvidas vão saindo em cima do ponto que ele está tocando. Sim, sim, não vou sair daqui. Secretário, olha só, o orçamento encaminhado para casa de 2022 para 2023, tem razão pela senhoria, ele foi de 122.7. Obrigado, pelo amor. Mas só há de convir que 2022 foi um ano extremamente conturbado, foi o ano eleitoral e o segundo semestre, a partir de 1º de julho de 2022, nós tivemos que ser submetidos as leis complementares 192 e 194 de 2022, promulgadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente da República, no qual o poder executivo fluminense aderiu. e três alíquotas importantíssimas foram reduzidas para 18 pontos percentuais, energia, telecomunicações e combustíveis. E daí gerou uma série de demandas no Supremo Tribunal Federal. E, em cima disso tudo, o Parlamento Fluminense esperava que, a partir de 1º de janeiro, pelo menos a alíquota da gasolina, que não é bem produto essencial, voltasse ao patamar original. Coisa que não aconteceu em 1º de janeiro, só acontecerá agora, e com o valor nominal, não em percentual, de 1,22. 1,22, ordem de grandeza do Brasil inteiro, dará para o Rio de Janeiro aproximadamente uma alíquota de 23%. É claro, a gasolina mexe todo dia, mas ordem de grandeza. Então, na verdade, a gente só terá um acréscimo de 5 pontos percentuais, quando este valor estava na casa dos 30. Então, teve esse primeiro problema, que ninguém conseguia saber o resultado em 22. A segunda questão é que o então secretário Nelson Rocha, quando fez as projeções dos nove anos do regime de recuperação fiscal, ele fez com ICMS crescente, sem essas duas legislações complementares, 192 e 194. Então, todas as projeções do regime de recuperação fiscal, e o senhor conhece o outro lado da mesa, o Tesouro Nacional, estão absolutamente fora de propósito hoje em dia. E foram projeções oficiais, mas estão fora de propósito, porque um fato relevante aconteceu. Ora, então, diante deste quadro, o orçamento de 23, e o senhor já afirmou aqui, ele vai ser contingenciado, já está sendo. Eu não tenho aqui o número de quanto já foi contingenciado até agora, mas seguramente os senhores sabem, porque o senhor acompanha, sabe quanto contingencia. E, além do mestre, o orçamento vai ser remanejado, que são os dois instrumentos da lei 4.320.64, remanejamento e contingenciamento. Por via de consequência, o ano de 2023, e quando o senhor diz normalidade, é que há discordância, é, no mínimo, um ano do cinto muito apertado, porque as despesas estão correlacionadas ao 129.3. E por que estão correlacionadas ao 129.3? Porque, quando chegou ao 122.7, todos os poderes procuraram o parlamento para dizer que aquela calça estava apertada demais para o corpo que ele tinha. Então, se é um ano de contingenciamento, e, grosso modo, esse contingenciamento é 6 bilhões, é um ano de cinto apertado, não é um ano de normalidade, até porque, quando chegar à exposição do secretário Nelson, o senhor vai ver que as projeções para os próximos anos são extremamente preocupantes, onde explode a despesa de pessoal, orçamento com déficit, etc., etc. Então, quando a gente aqui no parlamento, vou acabar, diz que este é um ano difícil, este é um ano deficitário, é para chamar atenção, não dos senhores que conhecem, porque parte desse problema veio da União para cá, então, precisa um nível de pressão também da União. Agora mesmo, e eu aplaudo, vai reduzir as contribuições, as faixas de isenção do Imposto de Renda. Tem efeito com o governo federal que ele vai compensar justamente tributando o exterior. E nós? A gente não tributa ninguém, a gente só vai perder. Como é que a gente resolve mais essa perda? É só uma questão de visão da questão. Obrigado, deputado Alessualdo. Passando a palavra, só ficou um ponto que eu acho importante. Na reprogramação que a Secretaria de Fazenda fez, e está usando como base de comparação a previsão que foi feita, ou seja, o governo prevê o 122 e já está prevendo em março 120. E do ponto de vista da despesa? Bem, da despesa, eu deixo com o Nelson que ele que é o dono do... Não, estou dizendo para agora. Contingenciamento, mas... Eu quero quebrar um pouco, eu sei, eu sei, enfim, mas aí eu quero saber... Só eu trazer aqui... Porque veja bem, gente, olha só, vamos contextualizar o que é a preocupação e eu acho até bom esse modelo aqui, porque a gente vai debatendo e vai... e se não a coisa... Você vai à apresentação e depois os pontos se perdem. Mas, só para contextualizar para todos, o governo faz uma previsão para esse ano de 122 bi. A Assembleia vem aqui ouvindo os demais poderes, leva para 129, que é a realidade do orçamento hoje. No dia de hoje, o secretário de Fazenda diz aqui na Assembleia que a previsão na revisão do primeiro trimestre ele está prevendo 120. Então, nós temos um orçamento com 129 e uma previsão de 120. 121. Então, assim, passa a palavra aqui para o secretário Nelson em relação à questão das despesas. Posso só terminar aqui? Porque eu mato aqui e passo para o Nelson que acho que ele é redonda. Tá bom, vamos lá. Só para a gente ter clareza. A nossa projeção feita em novembro foi adequada. E por que que, assim, eu não consigo imaginar que o Estado iria conseguir ter uma arrecadação maior por conta da questão da gasolina? Por um motivo muito simples. Havia uma decisão, havia não, há uma decisão judicial do ministro André Mendonça que diz que a gasolina é a de REN. Então, o Rio de Janeiro sozinho não poderia aumentar o valor da gasolina. Porque a de REN é nacional. Ou seja, a gente precisava chegar nesse valor único. Então, só para deixar claro que não é uma inação. Não é inação. Veja, os secretários estão estão aqui não só eu como os outros secretários dos demais Estados tentando fazer aquilo que é possível para tentar de alguma forma recuperar a receita dentro daquilo que é possível. Porque, veja, se vocês pegarem as decisões do ministro André Mendonça têm sido muito duras. Muito duras, inclusive, indicando que nós secretários teríamos responsabilizados em não colocar para valer as decisões dele. A gente tentando negociar e fazer essa mudança do ponto de vista operacional parece que é muito simples você mudar do percentual para a quantidade para um valor. Gente, do ponto de vista prático e de sistema sejam os sistemas governamentais seja aqueles das próprias empresas é uma monstruosidade. Não é algo trivial. Não é algo que é uma decisão que você aperta um botão e muda. Não, foi muito complexo fazer isso e nós conseguimos fazer isso agora. Ou seja, nós estamos com a de renda o diesel já valendo para o dia de hoje. A gasolina é 1º de junho. 1º de junho. Então, não foi simples fazer isso. É muito importante. Acreditem nos números do Executivo. A gente não fez um... Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é a mensagem que eu estou tentando passar o seguinte. Sim, nós temos que estar atentos à receita, sem dúvida nenhuma. mas eu acho que o alarme quanto a isso é que a gente tem que calibrar. Veja, nós estamos falando de um orçamento de 122 bilhões de reais que foi feito em novembro. Dentro desse orçamento era um orçamento em que nós entendíamos que não só o Estado como os demais poderes, não só o Executivo como os demais poderes, iriam funcionar. Nós estamos falando de um momento seguinte em que você acha mais... A casa acha mais receitas e a partir daí você emenda do orçamento. Ou seja, seria um bônus, vamos colocar dessa forma para deixar de uma forma um pouco mais coloquial. Veja, eu tenho certeza que dentro desses 6 bilhões tem ações fundamentais e importantes, sejam do poder, sejam para aquelas do próprio Executivo. A gente sabe do tamanho das demandas que a nossa população tem, ninguém aqui nega isso, mas um orçamento de 122 bilhões é um orçamento que está sendo realizado. Em alguma medida é um orçamento que está sendo realizado. então eu tenho alguma tranquilidade para falar para o senhor o seguinte, o ano de 2023 não é um ano que o servidor tenha que se preocupar com atraso de salário, não é um ano que os fornecedores tenham que se preocupar com atraso, ou seja, 2023 não é o ano da nossa preocupação, nós temos sim que ter uma preocupação, sim, em recuperar essas receitas que foram perdidas ou adaptar a nossa realidade a um novo cenário tributário. Provavelmente a gente vai chegar num meio de caminho entre essas duas coisas. Vamos trabalhar, vamos trabalhar junto com a Assembleia, mas, felizmente, diferente de outros estados, nós não estamos engolindo água. Nós estamos tomando as nossas decisões com a cabeça para fora da água, que não foi o que aconteceu em 2016, não foi o que aconteceu em 2017, onde nós fomos carregados. E sim, deputado, com relação ao plano de recuperação fiscal, não só o Rio de Janeiro, já adianto aqui aos senhores, os quatro governadores estão conversando, estamos conversando com a União, porque é óbvio, porque é óbvio, um plano que foi feito naquele momento, com aquela realidade, a gente conseguia fazer a previsão das coisas. Ninguém esperava uma mudança na arrecadação do ICMS. Ninguém. Eu digo para os senhores, quando eu aceitei voltar para cá, foi em abril. Em abril, eu não sabia que isso ia acontecer, ninguém esperava por isso. sabe, foi um terremoto que aconteceu nas finanças dos estados. É isso, mas vamos sair do outro lado. E o estado do Rio de Janeiro, senhores, essa talvez seja o que acho que talvez nós devemos observar. Nós estamos numa situação e numa condição melhor que os nossos pares. Coisa que em 2017 nós éramos a ovelha negra da federação. Hoje nós estamos tendo capacidade de sentar aqui e fazer uma discussão previamente. A nossa discussão que nós estamos fazendo aqui é de 2024. Senhores, vamos conversar, acho que foi do orçamento de 2020 que veio com orçamento de 2021 que teve um déficit de 20 bilhões de reais. Isso reflete um amadurecimento institucional tanto do governo quanto da casa, porque estamos preocupados com o ano que vem. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, dado que nós estamos tendo essa conversa aqui, isso significa que eu não tenho nenhuma dúvida, nós vamos superar isso. De repente, até agosto, a gente já encontra algumas medidas que a gente consiga superar essa questão do ano de 2024, até a gente chegar na lua. É só isso. Eu queria colocar, e eu vou até pedir desculpa, porque estou com os que léssia na boca, minha garganta está muito ruim, eu estou bem resfriado. Para dizer aos senhores, não é hora do alarme, é hora de a gente estar alerta apenas. Isso que eu gostaria de deixar aqui para o Nelson as considerações sobre o ano de 2020. Sinal amarelo, não sinal vermelho. Bom, terminou a sua hora? Claro. Então, vamos lá, Nelson. Quer se inscrever? Nelson. Bom dia. Quero saudar, não registrei, agradecer a presença da querida deputada Renata Souza. Bom, bom dia a todas e a todos. Meu querido André Correia, vice-presidente vascaíno também, como eu, estamos hoje um pouco sentidos com a... Que isso, rapaz? Sou tricolor. Não, 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 o Carlos. Não, o Carlos e o Macedo, você não. Eu e o Carlos aqui estamos... Perdido o Ceará com reserva, mas porque estava poupando para o River hoje. Mas o tricolor também perdeu. Mas, enfim. Mas foi com reserva. Só para descontrair um pouco, queria cumprimentar a deputada Célia Jordão, deputado Douglas Ruas, deputada Renata Souza, meu querido Luiz Paulo, deputado Arthur Monteiro, enfim. Falando um pouco de 2023, é claro que a Secretaria de Planejamento e Gestão, quem controla o orçamento de uma maneira geral sempre tem o papel de ser o malvado da história, aquela pessoa que corta a despesa, mas não é por vontade, não. Até porque, muitas vezes, até quando a gente estabelece essas conexões de receita e despesa de educação, que aí é 25%, então, agora vou gastar menos. Não necessariamente, porque as despesas continuam lá existindo, ainda que a gente possa estabelecer essas conexões no orçamento, é sempre muito, muito difícil. E, obviamente, que o Estado deu um up a partir de 2021, por conta da retomada da economia, em grande parte, algumas ações, a concessão da CEDAR, então, tudo isso ajudou para que o Estado tivesse um momento melhor. conseguimos reestabelecer alguns problemas que tivemos ao longo do tempo por conta das dificuldades lá de 2017, 2016, mas, de qualquer forma, a gente chegou a um teto e ninguém esperava, ninguém esperava, efetivamente, que nós tivéssemos a lei complementar 192 e 194, que tirou os recursos do Estado. Essa que é a verdade. Sem embargo, o governo federal aumenta o piso. Alguém aqui é contra aumentar piso? Tenho a certeza que ninguém é contra. Só que tem que ter dinheiro para pagar. Não adianta a gente aumentar as despesas, reduzir as receitas e achar que vai ficar tudo bem. Não fica. Não fica. Então, é preciso que a gente construa alternativas para chegarmos lá. E aí, eu costumo sempre dizer que quem o Estado, eu concordando integralmente com você, Andra, quem é o responsável por essa situação novamente de alerta, como disse o secretário Lobo aqui, essa situação de alerta que nós estamos vivenciando? Quem é? É o governo federal que nos colocou nessa situação. Então, é forçoso que estabeleçamos uma discussão com o governo federal para a questão do regime de recuperação fiscal. Não há alternativa, porque se eles provocaram isso, é necessário que nós possamos fazer com que eles paguem a conta também disso. Ora, se você estabelece um plano que foi adotado com a base no regime, é claro, tem outras alternativas de receitas previstas lá, como o caso da CPI aqui, dos royalties, da securitização da dívida. Então, tem uma estrutura preparada para que nós nos recuperássemos. Houve mudança significativa do ponto de vista da despesa? Não. Quero dizer para todos aqui que não. A despesa vem se comportando da mesma forma. E o plano previa uma recuperação econômica a partir do investimento, inclusive investimento do próprio Estado, porque isso fazia com que nós alavancássemos a receita de arrecadação e, enquanto nós temos esse período de alavancagem, essa curva começa a crescer, o que nós trabalhamos? Trabalhamos os ativos, como eu disse aqui, seja dos royalties, seja do regime, nesse período para que a gente possa fazer a arrecadação aumentar. o Estado do Rio de Janeiro deu uma demonstração inequívoca e aí, falando, e bem lembrado aqui pelo deputado André Corrêa, a questão do que aconteceu aqui em 17, 16 e 17. Essa disputa, então, o poder público do Estado do Rio de Janeiro já conseguiu reduzir, para vocês terem uma ideia, comparativamente a quando nós entregamos o regime em 21 a 2018, foi uma redução de 11,3% na despesa. Quando eu converso isso com outros pares, outros secretários de planejamento, eles acham que, como é que vocês conseguiram isso? Mas foi a duras penas. Mantendo o salário em valores de 2014, que o governador conseguiu ajustar agora um pouco, mas ainda assim com dificuldade, por quê? Porque foi se perdendo o valor de compra da moeda. Então, obviamente que nós não temos muito espaço para a redução da despesa. Agora, ainda assim, nós não podemos ficar devendo, aumentando a dívida. Então, o caminho, me parece, me parece, para que a gente tenha uma discussão nesse sentido, é a redução do pagamento do serviço da dívida. E esse problema a União enfrenta da mesma forma. Hoje, no orçamento da União, a segunda principal despesa é o serviço da dívida. Só perde para a Previdência Social. Então, o país, ou ele entra e discute de verdade, de verdade, como nós queremos conduzir a economia desse país e do Estado, ou nós não vamos continuar sempre empurrando com a barriga e vendo o que vem acontecendo. Então, por mais que nós contingenciemos lá, e a verdade é que, muitas vezes, o orçamento, como ele tem uma previsão, o orçamento, ele é feito, via de regra, sempre de forma conservadora. a receita, ela tende a botar um valor menor do que é o que pode acontecer. E a despesa põe a mais do que pode acontecer. Isso é clássico, seja no poder público, seja na iniciativa privada. Por quê? Para ter a gordura, não é, Carlos? Para ter a gordura, para você poder trabalhar a redução da despesa e, eventualmente, o aumento da receita. Então, acredito, acredito que a gente vá recuperar um pouco a receita ao longo do tempo, acredito que é possível se chegar ao final do ano com um orçamento esse ano ainda equilibrado, porque a PLDO que nós mandamos para 2024, como disse o deputado Luiz Paulo, ela tem uma previsão, ah, não, foi o André que disse, de um déficit de 3,6. Por quê? Porque as despesas aumentam mesmo a cada ano. E, por mais que a gente não queira, o próprio crescimento vegetativo, a sociedade brasileira, a partir da Constituição de 88, começou a exigir determinados avanços sociais de direitos para a sociedade. Isso aumentou a despesa do orçamento. A gente tinha, no início da década de 90, a carga tributária brasileira era, girava entre 23% e 25% do PIB. Hoje é na faixa de 32% a 34%, dependendo do ano, dependendo do PIB, uma série de coisas. Então, nós vamos, obviamente, ter mais despesas. E como fazer com que essas despesas, como nós possamos, de alguma forma, atender as demandas sociais, e como eu sempre digo aqui, eu sempre critiquei o teto de gasto, continuo criticando, porque, na realidade, está aí, as pessoas continuam precisando, a sociedade continua precisando de fazer as suas, de ter as suas demandas atendidas. Mas, para isso, é preciso a gente criar um mecanismo que não é aumentando a alíquota, porque também o empresariado não aguenta mais, a sociedade não aguenta mais a carga tributária que nós temos, mas, ao mesmo tempo, fazer desenvolvimento significa aumentar a arrecadação sem aumentar o preço do produto final. é nessa linha que se constrói, e a gente vem tentando. Isso não se faz da noite para o dia. Isso é um processo. Nós demos início a esse processo. Vamos, ao longo do tempo, ter percalços, como tivemos no ano de 22, com a Lei Complementar 194? Vamos. Como é que a gente se adapta? Eu já vivi experiências bem difíceis aqui no Estado, de ter dificuldade para pagar a folha de pagamento em outros momentos. Já fazem 20 anos. Enfim, sempre se vai buscar alguma alternativa, seja do ponto de vista da receita, mas algumas despesas, e a gente tem tido esse critério, temos tentado fazer os investimentos necessários para o país retomar o seu crescimento, para o Estado do Rio de Janeiro retomar o seu crescimento, e a gente aumentar a arrecadação e fazer com que o equilíbrio fiscal esteja presente. Isso não significa do ponto de vista só de caixa. Quando o secretário Leonardo Lobo fala sobre a questão de que não tem, não precisa ninguém ficar com receita de que não vai receber salário, ou não vai, os fornecedores terem as suas contas pagas, é porque existe responsabilidade na forma da condução, seja das despesas que são executadas, seja como nós podemos conter de alguma forma essas despesas, e ao mesmo tempo como a gente também constrói a receita lá. Então, eu não sei se eu respondi a tudo, mas eu quis dar um panorama geral para que nós tenhamos a compreensão de que, num processo de reconstrução fiscal, nós teremos, ao longo do tempo, alguns percalços, e nós teremos a necessidade, sim, de em determinados momentos apertar o cinto. Esse ano é um ano que a gente já tem que tomar todas as precauções nesse sentido. O ano que vem, mais ainda. E aí, à medida que a gente recupera a receita, não é afrouxar o cinto, que eu digo, também não é afrouxar o cinto, mas é botar o cinto na medida exata que a gente precisa para poder fazer face a todas essas demandas. Eu queria, antes de passar aqui a palavra desse debate, que eu acho que está funcionando de uma forma mais objetiva, passar aqui, já estão inscritas a Renata, Luiz Paulo e o Arthur. Eu só queria fazer aqui algumas observações. Eu também não tenho nenhuma preocupação pelo que eu li detidamente a LDO e acompanhamento agora mais ainda com as informações novas trazidas aqui pelo secretário, que a gente não tem, vamos dizer assim, nenhuma ameaça esse ano de ter o que a gente já viveu aqui nessa casa, não é, Luiz Paulo? Aqui você estava aqui, acho que dos deputados dessa comissão, quem vivenciou isso, eu e o deputado Luiz Paulo, a gente sabe como é complexo essas questões, além de atraso de salários, você ter contas sendo sequestradas pela justiça, enfim, é uma situação extremamente grave que a gente tem que aprender para que a gente não repita aquilo. Então, assim, mas mesmo assim, diante desse cenário e você observa na lei de diretrizes orçamentárias e repito, fico feliz do governo ter transparência, de explicitar as dificuldades, porque na minha avaliação foi justamente a não explicitação das dificuldades que não levou o parlamento ou o próprio governo a se preparar para que talvez a crise seja enfrentada com mais planejamento. eu queria saber aqui, porque, vamos lá, diante de riscos fiscais, não parece que a guerra da Ucrânia vai acabar tão cedo, mas imagina que se a guerra da Ucrânia acaba em relação ao efeito de preço de petróleo. a gente tem também outra situação que é extremamente grave e, sobretudo, depois da mudança que o Supremo Tribunal Federal fez, que deu prazo para que os ministros não engavetem mais de 90 dias os pedidos de vista, ou seja, saiu uma nova normativa que a ministra Rosa Berbe colocou, que todos os pedidos de vistas têm que serem examinados em 90 dias. E lembrar que uma dessas coisas que estão na gaveta há anos é uma liminar que o Estado conseguiu através da ministra Carmen Lúcia, que não colocou em vigor uma lei que reduz pela metade as nossas participações especiais e reduz de 26,5 para 20% da nossa participação em ROID. Então, assim, óbvio que a gente está dentro do regime de recuperação fiscal, a gente não precisa cumprir o limite da receita corrente líquida, mas o Estado está fora do regime da receita corrente líquida. Nós estamos com um comprometimento da dívida consolidada líquida. A nossa dívida consolidada líquida já ultrapassou o dobro da receita corrente líquida, estamos na faixa de 140%. Então, assim, desculpa, 240%. Então, assim, a gente coloca essas questões e eu queria deixar aqui também sem maiores profundidades, porque normalmente, eu queria saber dos secretários, normalmente, os governos, os secretários vão organizando um plano de receitas extraordinárias, de receitas não conjunturais. Se em 2024 a gente já tem essa previsão, eu não quero saber de detalhado, porque eu acho que é um exercício para esse ano, e aí, deputado Luiz Paulo, eu acho que a Comissão de Orçamento tem que acompanhar isso, quais são as providências, porque isso é prevenir. Eu acho que esse é um papel dessa comissão. Isso é prevenir para que quando a gente chega em 2024, a gente tenha alternativas e desenhos de receitas extraordinárias que sempre aconteceram ao longo do tempo para cumprir os eventuais déficit entre receita e despesa. já se debateu aqui, questão de securitização de dívida, preço de referência do petróleo, que o deputado Luiz Paulo bate aí com a questão da ANP. Nós temos aí, eu lembro que na época da crise, Nelson, um dos temas que a gente discutia era a antecipação da renovação da concessão do gás, para você ter uma outorga que pudesse vir a compensar como receita extraordinária antes do tempo. A própria privatização da CEDAI, ela serviu como um colchão de receita extraordinária para cumprir essas funções, tem as possibilidades de refis, enfim, então é o objetivo dessa comissão no sentido de contribuir junto com o secretário de planejamento e com o secretário de fazenda acompanhar esses preparativos que nos levem a enfrentar 2024 e 2024 com tranquilidade, para que a gente possa equilibrar e não só ficar esperando fatores que não estão na nossa mão. Então, esses pontos eu queria colocar e eu acho que vale uma audiência pública para a gente discutir que providências o governo está tomando em relação a receitas extraordinárias. Então, com a palavra a deputada Renata Souza. Bom dia, senhor presidente, bom dia e senhores secretários. Acho muito importante e cumprimento os demais deputados e deputadas que compõem esta comissão e também a assessoria. gostaria primeiro de agradecer a disposição do governo em estar dialogando com a Assembleia Legislativa com vistas já, a previsão de receitas para 2024. acho que isso também reforça o papel da Assembleia Legislativa também de prever futuros problemas e acho que o encontro aqui teve esse caráter muito expositivo da situação, do problema atual e acho isso salutar, mas eu não posso deixar de me apegar a uma fala do secretário Leonardo Lobo que também trouxe as questões relacionadas a esse ano ainda de execução orçamentária daquilo que está previsto e como ontem foi o dia primeiro de maio dia dos trabalhadores e das trabalhadoras nosso maior ativo em termos de pensar quem são aquelas pessoas que constroem a riqueza do nosso país e do nosso estado e quero aqui deixar o meu abraço às trabalhadoras e os trabalhadores também porque infelizmente a gente não tem tanto a comemorar mas a gente está em um momento de reconstrução a gente espera que estejamos todos juntos nesse mesmo desafio de produzir emprego e renda e garantir que os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras tenham dignidade na sua função então eu fiquei satisfeita com a fala do secretário Leonardo Lobo com relação a a a esse ano que não será um problema este ano e que estamos em condições melhores do que em anos anteriores com essa fala eu indagaria aos secretários se o governo tem a previsão de quando será realizado o pagamento da segunda parcela da recomposição salarial dos servidores acho que essa não é qualquer pergunta diante se estamos com uma previsão positiva desse ano a gente precisa lembrar que são 6,5% que deverão ser pagos e ainda em fevereiro então essa é uma preocupação pertinente e queremos também saber se o governo implementará ainda este ano o piso nacional do magistério apesar do governo federal ter aumentado o piso dos professores para 4.420 e 55 centavos no início do ano os profissionais de educação no Rio de Janeiro hoje recebem um dos piores salários do país e segundo o sindicato estadual dos profissionais de educação cerca de 2 mil reais de salário base então essa é uma pergunta que fica para os nossos secretários sobre o piso regional eu gostaria de saber quando será enviada a mensagem do governo com relação ao reajusto ao salário mínimo estadual porque esse porque não há um reajuste desde 2019 então o piso regional é importante para garantir aos trabalhadores e as trabalhadoras uma remuneração condizente com os custos de vida que tem aumentado no nosso estado então atualmente o nosso estado da sexta básica representa 60% do salário mínimo então encontro em outros estados representa 40% do salário mínimo então o piso do mínimo estadual e aí olhando também para o que o governo federal tem feito olhando para o que os outros estados já fizeram com relação a reajuste ao piso mínimo estadual pergunta ao governo qual é a previsão e por último visto que desde 2019 não há um aumento significativo por último e não menos importante gostaria de saber com relação ao piso da enfermagem com aprovação do congresso nacional como será a implementação no nosso estado a partir de quando essa importante categoria já contará com esse piso no estado do Rio de Janeiro a gente sabe também que 80% dos trabalhadores das trabalhadoras da enfermagem são exatamente mulheres e hoje quando pensamos na miséria na pobreza no empobrecimento da nossa população hoje a fome perfila uma mulher preta então a gente lembrar que na enfermagem 80% do seu contingente são de mulheres é a gente falar também da possibilidade de igualdade de gênero e reconhecimento dessa importante categoria que salvou a nossa população do sistema único de saúde nesses dois anos em que a pandemia nos desafiou e ainda nos desafia por óbvio então gostaria de deixar essas perguntas para os secretários visto que há um otimismo dos secretários diante das contas de 2023 então é claro a gente precisa olhar as contas de 2024 em termos de arrecadação mas o que que a gente pode dormir com tranquilidade com relação aos pisos garantidos no âmbito do Estado muito obrigada senhores secretários obrigado presidente bom com a palavra deputado Luiz Paulo no final das intervenções dos deputados secretários respondem presidente minha visão é oposta a da deputada Renata Souza e o que eu desejo aqui senhor presidente claramente é construir alternativas porque no momento nosso quadro é crítico crítico porque nós vamos ter que contingenciar este ano querendo ou não 8 bilhões de reais a diferença de 129 para 121 hoje pode ser que os 121 cresçam mais um pouco mas hoje contingenciar 8 bilhões de reais eu não sei informar quanto o secretário Nelson já contingenciou este ano eu não fiz esse somatório mas ele seguramente com dois telefones ele informa quanto já contingenciou esse ano mas se tem contingência 8 bilhões evidentemente no primeiro primeiro contingenciamento que você faz é investimento é vovó viu a uva né deputado secretário vovó viu a uva depois são nas despesas correntes também a vovó viu a uva então não é um ano tranquilo a gente pode estar tranquilo como disse o secretário Leonardo Lobo que não haverá atraso de pagamento sim e nem haverá tão pouco atraso no pagamento de fornecedores quer dizer não haverá atraso de pagamento pessoal nem de fornecedor afirmou o secretário mas se tem um contingenciamento de 8 há uma demanda imensa reprimida de situações que não poderão ser atendidas e se a gente examina e aí eu queria parabenizar secretários eu gostei da análise da PLDO de 24 porque eu acho que está mais profunda está mais detalhada e realista mostrando um triênio de grandes dificuldades onde a gente chega a ter como bem ressaltou o deputado André Correia a despesa maior que a receita se despesa é maior que a receita o quadro futuro é um quadro profundamente preocupante não é de 20 bilhões mas é para começar de 3 bilhões e concordo secretário Nelson Rocha que o principal responsável por tudo isso foi o governo federal e o parlamento fluminense tem 70 deputados e que verifica-se que os 70 tem anseio que o governo para bem da população fluminense dê certo eu particularmente já falei isso aqui eu defendo as receitas com unhas e dentes porque sem receita eu não posso lutar como a deputada Renata Souza colocou aqui pelos pisos mínimos pela reposição salarial do funcionalismo por novos concursos públicos eu dependo de receita e também as LDOs dos triênios mostram o que? que a despesa de pessoal está acima dos 60% da receita corrente líquida está aliás em 70% na média dos 3 anos então é um diagnóstico duro diante desse diagnóstico duro qual é a minha ansiedade de parte desse parlamento construir alternativas e vou me situar nessas alternativas quatro alternativas me parece evidente e eu acho que essas quatro alternativas o parlamento pode somar forças com o executivo primeiro que já nasceu desde a CPI do petróleo é a revisão dos preços de referência de petróleo que a agência reguladora a NP já desde o governo anterior mas também adentrando por este governo não faz audiência pública para fazer essa revisão é um problema do governo passado e do governo presente e o maior produtor de petróleo e gás do Brasil ao estado do Rio de Janeiro prejudica a arrecadação de participação especial e de todos os outros municípios deputados ruas esse é o primeiro ponto olha o que que justifica a agência nacional de petróleo já ter adiado essa audiência pública três vezes nada só tem uma justificativa rebentar o estado e os municípios para proteger a Petrobras só tem um justificativo nós no parlamento podemos dizer isso talvez os senhores no executivo não possam essa é a primeira a primeira usando o seu termo a primeira construção de alternativa a segunda é claro que precisa um convênio com o FAZ mas nós precisamos fazer um novo refis porque se a gente analisar a LDO só de dívidas atrasadas de juros e multas e parcelamento são 8 bilhões de UFIR 8 bilhões de UFIR o número são dos senhores multiplicado por uma UFIR de 4,33 são 32 bilhões de reais se 20% disso entrar nos cofres públicos é uma efemérite então essa é a segunda alternativa tanto é que o último PEPREFIS foi um sucesso foi menor que esse mas foi um sucesso a terceira questão está ligada por que essas dívidas administrativas não são pagas porque depois pode virar dívida ativa e está muito cômodo para todos se inscrever na dívida ativa em média a dívida ativa arrecada é 550 milhões por ano pode chegar a 600 mas a média é essa de uma dívida ativa de 100 bi dos quais a Petrobras é a maior devedora com 12 bilhões e depois é a Refit que lá está escrito Manguinhos Manguinhos é Refit com 6 bilhões isto entra ano sai ano é a mesma coisa então está claro que o poder executivo aí é uma decisão do poder executivo precisa mandar para casa um projeto de lei do devedor definindo o que é devedor quanto mais porque senão a gente não resolve isso com toda boa vontade olha nós fizemos na CPI verificamos a Petrobras classifica a dívida dela em 3 fases está lá escrito na CPI uma das dívidas que ela tem certeza que vai ganhar outras é que ela tem dúvida e as outras é que ela vai perder acho que ela vai perder que ela tem certeza ela negocia acho que ela não tem certeza que vai ganhar ela vai para a justiça e escreve acaba escrevendo em dívida ativa então por que que o poder executivo não manda esse projeto de lei a gente tem projeto de lei desse tema aqui na casa antigo dois ou três mas não tem uma redação para garantir uma luta judicial robusta por isso que tem que vir do executivo via procuradoria geral do estado isso faz tanto tempo que é demandado que eu tenho certeza que está no executivo então essa é a terceira proposta de construir alternativas e a quarta e última secretário eu vou até o oficial deputado André Correia nós fechamos nesse final de semana porque eu estava aguardando o projeto de lei da âncora fiscal chegar no congresso nacional uma nota técnica exatamente sobre a questão do pagamento do serviço da dívida da união que a gente queria fazer menção também a âncora fiscal vou caminhar para a vossa excelência por ofício secretário Nelson secretário Leonardo nos últimos 25 anos de 98 a 2022 o PIB nacional o PIB nacional cresceu 2,14% peguei todos os pibes e peguei a média pura média 2,14% média anual o PIB do estado cresceu a metade em torno de 1% tanto é verdade que agora mesmo o senhor falando sobre o PIB deste ano que vem era 0,6 vai para 0,9 0,6 0,9 são valores abaixo de 2,14 isso nacional logo o estadual está um pouquinho abaixo disso o seu documento o senhor encaminhou para a fazenda não nesse período de 25 anos de 80 de 98 dos últimos 10 anos o senhor colocou o crescimento do PIB estadual em 0,6% e o nacional em 1,2 mas eu fui mais longe eu fiz 25 anos esse documento está indo lá ora você não falou do estado quanto? o estado é 50% do nacional de grandeza ele cresceu em 25 anos em 2,14 o estadual cresceu em 1 o que eu quero dizer com isso é qualquer economista até o nosso querido Mauro Osório há de confirmar isso qualquer economista sabe que a soberania de um país de um estado vai embora quando você paga a dívida acima do crescimento não tem saída então nós não podemos pagar a dívida com IPCA mais 4 taxa selic que for maior muito menos IGPDI mais 6 nós temos que pagar essa dívida porque é uma questão nacional não é só do estado no máximo com IPCA mais 2 pontos percentuais isso o Congresso a Assembleia Legislativa tem que fazer a sua parte de forçar a executiva a CPI que foi feita aqui na casa sugeriu de oficiar ao Congresso Nacional oficiar ao Tesouro Nacional e também até mesmo entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade porque quebra do Pacto Federativo no Supremo Tribunal Federal e preferencialmente no mínimo retroagir esse índice de IPCA mais 2 até 1º de janeiro pelo menos de 2013 porque em 2013 a União em 31 de dezembro mudou o índice saiu de IGPDI mais 6 para IPCA mais 4 então senhor presidente eu acho que essa construção de alternativas é que o parlamento pode ajudar pode ajudar estreando reclamando dando entrevista cobrando oficiando e etc etc que eu tenho certeza que o executivo quer isso eu assisti e li todas as palestras da reunião do COSUD ficou quase uma unanimidade fez-se um grupo de trabalho para demandar a questão da dívida e o número que eles estão trabalhando é exatamente IPCA mais 2 é claro cada estado tem suas nuances e até onde pode isso retroagir que pelo menos até 2013 porque se retroagir até 98 é até possível que a gente tenha dinheiro para ser devolvido é questão de fazer conta então senhor presidente essa é a nossa preocupação porque a LDO volta a dizer está bem feita está apurada eu tinha 20 observações por exemplo no imposto de renda quando faz as projeções não está levando em conta essas possíveis futuras perdas quer dizer é um problema ainda que pode se agravar nos próximos 3 anos esse ano a previsão da União é perder 3,2 bilhões a União a gente não vai ser tão alto assim mas alguma coisa a gente vai perder precisa simular é mas eu queria só encerrar senhor presidente porque o que o que nos agonia o que nos agonia é como a União trata isso com muita com muita lentidão não é não porque para a União ser lento é favorável para eles para a União ser lenta só favorece o caixa do tesouro mas para a gente é profundamente prejudicial eu volto a dizer a gente veio num período de 16 17 terrível o ano de 22 é um ano atípico se não é essas duas leis 192 e 194 a nossa receita tinha batido o recorde porque tem lá as receitas extraordinárias da venda da cidade mas é um ano que não pode ser comparação porque ele é absolutamente atípico e o que está posto pela frente é desastroso e a única coisa que eu vejo de noticiário no jornal basta a gente ler jornal todo dia é que não vem uma notícia que possa representar ganho de receita é porque o secretário deu ainda há pouco do combustível da gasolina do diesel não é para ter ganho de receita é para ter diminuição da perda diminuição da perda tanto é que quando abriu a negociação dos estados com o ADAR o rumbo era 40 bi de todo o Brasil 45 a negociação foi 26 e parte dessa negociação é abater na dívida abater na dívida em um ano com o IPCA mais 4 acabou o abatimento então senhor presidente essa é a nossa preocupação exatamente de construir alternativas e a proposta da LDO tem solidez para fundamentar a construção dessas alternativas que a gente está aqui dizendo muito obrigado presidente e só para completar rápido antes de passar para o deputado Arthur é fazer um registro também porque e aí cumprimentar o governo a secretaria de planejamento é que nós estamos institucionalizando o planejamento é a primeira discussão de LDO isso está no meu voto após a emenda de vossa excelência quero registrar aí deputado Luiz Paulo a questão do PEDES então a gente agora constrói um horizonte de 30 anos que vai poder orientar as emendas enfim acho que isso é uma inovação que não pode passar em branco e outra questão Luiz Paulo vossa excelência não colocou mas eu acho que também é um tema para essa comissão se debruçar junto com a secretaria de fazenda para esse ano e para o ano que vem é dessa ordem se eu não estou a minha memória não me falha a questão das renúncias fiscais são 22 bi então assim é um bom debate que nós vamos fazer junto aqui está aqui vou passar a palavra para ele para o nosso presidente da comissão de tributação que também é membro efetivo dessa comissão será que todos esses incentivos hoje eles eles estão cumprindo o objetivo quando eles foram dados lá atrás será que ele não pode ser atrelado aos eixos então acho que essa é também uma discussão dentro das alternativas que é o que a União está tentando fazer na União são 300 bi ou 400 bi se eu não me engano então assim é esse o espírito entendeu secretário e aqui todo mundo sabe eu sou da base do governo mas assim eu já passei aqui coisas que eu nunca mais quero passar na minha vida com essa assembleia cercada de bomba enfim fumaça gás lecrimogênio dentro uma confusão danada então se a gente tem um cenário na frente é fundamental que esse ano seja um ano de se preparar para o que vem ano que vem então é fundamental que e é o espírito dessa comissão é o espírito dessa comissão tem certeza que eu falo por todos os deputados independente de ser oposição ao governo porque se o estado se descontrola paga a conta todo mundo paga a conta servidor e paga a conta sobretudo deputada Renata eu vi aqui na época serem cortados os auxílios para extrema probeza como supera foi tudo embora foi tudo embora então assim eu acho que esse ano é o ano da gente se organizar e se preparar e ver que tipo de receita extraordinária o governo está tocando quais são as providências que o governo está fazendo para que a gente possa chegar no ano que vem com um orçamento que hoje está desequilibrado e aí diferente de algumas pessoas eu parabenizo o governo porque tem que ter coragem para botar um orçamento desequilibrado porque todos nós que acompanhamos essa questão orçamentária sabem que podia mexer ali e tal e mandar um orçamento equilibrado aqui para casa então isso é um ponto positivo e tem que ser visto como um ponto positivo então deputado Arthur Presidente me permite só no espírito que Vossa Excelência está trazendo com relação às nossas preocupações eu gostaria só de saber quanto já foi contingenciado esse ano eu acho que isso o deputado o Nelson vai obrigada estou fazendo estou aumentando a concorrência eu estou aumentando a concorrência de todos nós aqui Arthur eu voto é muito boa tarde a todos agradecer a presença do secretário de fazenda doutor Leonardo Lobo secretário Nelson Rocha nosso presidente André Correia eu estava escutando aqui em um dos pontos o presidente essa questão eu estava olhando o projeto é da LDO e no regime de recuperação fiscal ela tem uma obrigatoriedade uma revisão integral dos incentivos fiscais para ver quais incentivos eles estão sendo efetivos quais incentivos o presidente da Correia traz realmente benefícios para o Estado e para a população fluminense e queria saber eu dei uma olhada no projeto eu não consegui ver qual a estratégia que está sendo adotada pelo governo para fazer essa revisão que consta no plano de recuperação fiscal como vossa excelência acabou de falar a gente vai ter que ter eu tenho certeza que a Secretaria de Fazenda e a de Planejamento tem esse know-how de se não conseguir receitas novas diminuir o gasto público e isso aí é um ponto é muito importante eu queria ter a mesma expectativa do nosso presidente André Correia mas eu torço que a guerra da Ucrânia ela cabe e ela acabando normalmente o barril do petróleo ele vai diminuir o valor vai diminuir a arrecadação então isso é um cenário que está posto no mercado mundial a OPEP também está cortando a produção de petróleo mas nós sabemos que são medidas sazonais que normalmente o que os analistas estão olhando para o futuro é o barril de petróleo mais baixo então a gente vai trabalhar com uma arrecadação menor esse ponto também é muito importante a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Fazenda tem um olhar muito criterioso porque o que se avizinha é um barril de petróleo mais baixo outro ponto fundamental que o deputado Luiz Paulo colocou muito bem o secretário Nelson Rocha também tem que de alguma forma sensibilizar o governo federal esse serviço da dívida quando foi pactuado foi pactuado num cenário diferente hoje o estado do Rio de Janeiro e quando o presidente André Correia ele coloca isso ele coloca muito assertivo o governo está de parabéns de mandar um orçamento dentro da realidade que não é equilibrado isso mandando aqui para casa para encontrar alternativas que possam equilibrar esse orçamento e olhando a LDO também é só é título de informação é a lei 8.9 8.6 de 2020 estabelece que em 31 de julho de 2024 vai extinguir as atuações da OAS na saúde né como é que o governo está se preparando para isso né como é que vai absorver a gente sabe que não existe hoje uma rúbrica específica na saúde para a atuação das OAS a gente não consegue saber quanto que uma unidade da saúde ela teve o gasto né essa lei de 2020 estabelece que em 31 de julho de 2024 as OAS não vão ter mais atuação na área de saúde como é que o governo está trabalhando com esse cenário e o que está sendo feito para fazer essa transição né isso é um ponto que eu julgo muito importante e vem dar os parabéns ao secretário de fazenda o secretário de planejamento Nelson Rocha por vir aqui debater nessa audiência pública na alerja aqui a LDO e como o presidente André Correia falou é um tema muito importante que todos os deputados né que seja governista ou não conheça o assunto né e que daqui a pouco a gente vai ter que se debruçar é sobre isso e um ponto também aí uma questão de dúvida no anexo das metas fiscais a receita total da LDO de 2024 ela é 89343439 ela é diferente da tabela 1 eu queria saber se foi retirado a receita intraorçamentária se quiser depois eu posso dar uma pergunta um pouco mais eu não tenho detalhe aqui mas a gente pode ver não foi a receita intraorçamentária ela faz parte mas eu não sei exatamente tem que ver o que aconteceu mas enfim porque em princípio ele é todo o sistema acaba jogando de um para o outro pode ser que tenha acontecido algum problema porque na LDO de 2023 a receita total era igual a receita líquida e na de 2024 não é só título de esclarecimento né a gente vê depois depois pode ser deputado Douglas e para encerrar deputada Célia é para os secretários responderem desculpa irmão você é o nosso vice-presidente encerra perdão bom presidente primeiro dizer que faço das suas as minhas palavras parabenizando os secretários e o governador Cláudio Castro pela transparência trazendo essa casa para o debate de um problema que a gente tem previsto para o futuro para que a gente possa de imediato tomar as medidas necessárias e buscar as soluções acho que esse é um consenso aqui na fala de todos os parlamentares que essa casa e essa comissão sobre a presidência do deputado André Corrêa quer ser uma parceira do governo para que a gente possa discutir encontrar as soluções para o problema que os senhores secretários já estão vislumbrando no futuro e dizer que a gente vai ter um desafio muito grande o governo do estado porque a gente sabe que o governo federal infelizmente de um tempo para cá só vem na verdade atrapalhando e colocando dificuldades aos estados e municípios pode citar aqui o exemplo do ano passado a gente fala muito na valorização dos profissionais e é importante principalmente a questão do magistério deputada Renato mas ano passado o governo federal deu um aumento no piso nacional de 33% e logo depois veio com a lei complementar 192 e 194 reduzindo significativamente as receitas do ICMS que compõem o Fundeb então existe uma grande contradição nas ações do governo federal e quem vem pagando a conta são os estados e municípios posso citar um exemplo aqui na cidade de São Gonçalo por exemplo que perdeu por mês 4 milhões de receita do Fundeb e não tem nenhuma outra receita extraordinária que vá suprir essa perda então de fato o governo do estado tem que ser muito criativo para buscar soluções e a gente sabe que muito disso vai passar pela repactuação do regime de recuperação fiscal e nós aqui deputados estaduais não temos força direta para tratar desse assunto mas sempre que temos a oportunidade recentemente eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para a Globo News e falei da urgência que é esse assunto o governador Claudio Castro já teve junto com os secretários lá com o ministro Haddad colocando a nossa perda na ordem de 5 bilhões de reais e que de fato se você assume um compromisso num cenário e depois essa realidade muda é necessário sentar a mesa novamente e fazer uma repactuação para que o governo do estado possa de fato ter tranquilidade para trabalhar entregar aquilo que a população espera que é um serviço público de qualidade mas como o deputado Luiz Paulo falou como fazê-lo sem as receitas então quero colocar a disposição aqui junto com o presidente André para que a gente possa trabalhar na comissão junto ao governo do estado junto aos secretários para que a gente possa buscar as soluções para esses problemas que a gente pode ter no próximo ano então presidente conte conosco vamos estar trabalhando na comissão aqui para poder buscar essas soluções acho que esse que é o interesse de todos os deputados para que o governo do estado possa ter a tranquilidade e que a gente possa encontrar as soluções para não ter um orçamento desequilibrado no próximo ano muito obrigado presidente só para complementar presidente uma grande preocupação e por isso cabe ao trabalho de todos os secretários e dessa comissão também quando a gente vê aqui na LDO do ano que vem 3 bilhões para investimentos isso é muito ruim e a gente espera que o governo possa continuar todo o volume que foi iniciado no pacto RJ os investimentos em infraestrutura principalmente para as cidades que tem baixa arrecadação e o governador Cláudio Castro conseguiu chegar através de parcerias entregando esses investimentos e ainda tem muito por fazer então a gente espera de fato que a gente possa encontrar essas soluções para aumentar a capacidade de investimento do estado do Rio de Janeiro e consequentemente promover o desenvolvimento do estado isso é no melhor cenário porque isso aí tudo será cortado se a gente não encontrar um caminho com certeza conforme o nosso deputado mestre dos paus já falou aqui esse aqui é o primeiro a dançar na realidade esses 3 bi basicamente são de outras fontes que não dependem efetivamente do estado são fontes próprias como o FECAM como o FEIS enfim então ele não tem essa preocupação mas de qualquer forma quero dizer para vocês que investimento se não me falha a memória a gente não tem nenhuma previsão da fonte própria do tesouro mas o FECAM sim sim mas o que eu quero dizer é que como o recurso é destinado não mas como ele é destinado a fonte própria e não de fonte da arrecadação direta fica disponível só isso para concluir secretário vou deixar só uma pergunta aqui que acho que não ficou claro na hora a gente até falou um pouco do assunto toda essa previsão nós já estamos considerando esse valor nominal de 1,22 a partir de julho então já está sendo considerado para 2024 está tudo dentro obrigado boa tarde presidente André Correia boa tarde secretário deputado e deputada a minha dúvida secretário Nelson vem em relação a questão da receita não sei se é secretário Leonardo ou Nelson que pode responder é oriunda dos royalties e participações especiais receita essa que é extremamente relevante para o nosso estado e na Peloa aqui consta o valor do Brent do petróleo 93,75 e na revisão uma queda desse valor para 85,07 aqui no slide que fala das receitas do estado do Rio em 23 ele tem um demonstrativo do realizado até março esse realizado até março ele se baseou no Brent a 93,85 e a previsão de abril a dezembro ela foi projetada em cima de que valor do de 85 na queda ou de 93 e aí lá na frente é só para eu completar que aí você já responde tudo no de receitas do tesouro estadual 22 a 26 em 22 aqui tem 30,8 bilhões já na terceira revisão de 23 24,9 conforme aquela previsão de realizado aí 24 volta a cair 25 volta a crescer e 26 cresce mais do que 25 aí essa queda para 24 ela foi baseada em que e esse crescimento de 25 a 26 também baseado em que em que valores o do Brent só só nota para responder aqui deputado Carlos Macedo aí os secretários respondem todas eles estão anotando as perguntas todas boa tarde senhor presidente André Corrêa senhores e senhoras deputados presentes secretário Nelson Luba é uma honra estar aqui com vocês eu entendo que de certa forma o questionamento que foi feito pela nobre deputada Renata Souza tem a ver com o que nós tratamos aqui na última audiência pública em conjunta com justamente com a comissão presidida pelo nosso querido Arthur Monteiro em que se foi apresentado o plano de desenvolvimento estratégico do Estado e ali estava contemplado economia verde o combate a fome o combate a pobreza extrema e consequentemente projeções e trabalhos de uma equipe multidisciplinar que foi montada para que isso possa acontecer de forma efetiva para os próximos 30 anos do nosso Estado e então só um apontamento deputada Renata do que se tratou aqui nessa audiência pública conjunta que eu acho que contemplava também não somente a questão do trabalhador servidor público seja da educação da saúde visão geral inclusive a sociedade civil o desenvolvimento as frentes de trabalho bom a gente sabe que o ambiente para produção para empreendedorismo para produção de frentes de trabalho depende de uma confiança que de uma segurança jurídica e quem dá isso é o poder público quem dá isso é a classe política e quero parabenizar aqui o poder executivo do Estado através dos seus secretariados das suas pastas que vem apresentando uma responsabilidade e transparência e o deputado André Correia presidente dessa comissão fez uma uma provocação muito interessante duas coisas primeiro na explanação de ambos os secretários aqui eu acho que todo o planejamento consciente e responsável vai trabalhar com o conservadorismo vai trabalhar com a gordura que me parece que tem mas de cara o presidente desta comissão fez uma provocação importante que é da gente começar a examinar as novas fontes de receitas ou seja a previsão de receitas extraordinárias nós tivemos aí o caso da CEDAI e tem outras situações e acredito também que esse plano estratégico de desenvolvimento do Estado isso não é um debate novo deva contemplar a questão da atividade fim do Estado ou seja o que é o papel do Estado o que é a obrigação do Estado continuar fazendo e aquilo que não é papel obrigação do Estado fazer aí é claro que seria um debate bastante acalorado sobretudo quem tem ainda a visão de um Estado máximo um Estado gigantesco que até para se falar em controlar ou fazer previsões de despesas e receitas se torna um ambiente muito difícil então e termino aqui falando das pontuações muito específicas como sempre do deputado Luiz Paulo mas era essa colocação eu acho que a gente tem que olhar bem aqui para a questão da previsão de novas receitas e fazer uma autocrítica mais uma vez da atividade ou seja da atividade fim do Estado da sua responsabilidade da sua obrigação obrigado presidente obrigado Carlos só lembrando aos membros da comissão que a gente vai emendar aqui numa outra reunião para que a gente possa votar o parecer prévio da LDO presidente eu esqueci de uma outra observação de providência bem curtinha é curtinha mesmo é que está previsto na LDO receitas do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para 24 25 26 o Fundo Estadual de Combate à Pobreza se extingue em 31 de dezembro deste ano então é necessário que o governo em tempo hábil mande uma nova mensagem porque senão aí é fatal ótimo bem lembrado deputado Luiz Paulo então deputado rapaz rapaz secretário Nelson para responder as perguntas dos deputados fazer suas considerações finais e Nelson encerra já sua participação com essas considerações depois secretário Lobo a gente encerra e de imediato abre para a votação do meu parecer em relação a LDO eu notei aqui primeiro começar pela deputada Renata Souza eu não sei exatamente mas a segunda parcela na realidade que você está se referindo é a de 2024 que tinha a previsão ou não? 6,5% 6,5% de fevereiro não é porque na realidade só para a gente relembrar a lei autorizativa o Estado deu 5,9 do que era a sua capacidade nesse ano não é? 5,9 para o brilho 2022 vou devendo os 6,5 das três parcelas não, não aqui não existia previsão só para vocês entenderem inclusive na PLDO de 2024 a gente não prevê reajuste exatamente por conta da dificuldade que o Estado está enfrentando não adianta a gente eu gostaria e acho justo por convicção pessoal que tivesse para a recomposição sempre mas nós não temos em função da perda da receita que o Estado teve por conta da lei complementar 194 em nível federal acabou afetando diretamente a capacidade do Estado então nós já fizemos esse ano 5,9 que era próximo dos 6 que nós tínhamos o salário base interromper só para dar mais uma informação ao deputado sobre esse mesmo assunto são duas informações deputados que eu queria te dar eu até dei uma olhada aqui antes a RGA de 2022 o único Estado que já deu RGA foi o Estado do Rio de Janeiro deu logo em janeiro está certo acho que é um compromisso que o governador tinha com o servidor público que ele manteve mesmo nesse cenário a senhora disse que eu falei otimista não também não falei um cenário pessimista meu cenário é do meio eu estou bem no meio desse cenário então o que eu coloquei aqui nós estamos num cenário que a gente olha para frente e tem que tomar medidas agora e é isso que foi muito bem compreendido aqui nós vamos ter que vir aqui a LERJ diversas vezes conversar para que mais à frente nós tenhamos um cenário melhor um cenário não otimista o que eu disse é esse ano eu não quero preocupar e não quero que os servidores vivam o que eles viveram não tem alarme é isso a segunda coisa que a lei ela autoriza com uma condição condições que não foram atendidas porque nossa receita não cresceu porque o governo federal cortou o nosso ICMS mas ainda o novo governo na hora de negociar isso também está longe de ter sido generoso ao contrário nossa perda foi de 45 deu 27 parcelado então veja e por um ano então meu ponto é o seguinte a gente faz aquilo que é possível eu conto com a LERJ para a gente conseguir fazer isso porque essa luta é uma luta do governo você pode ter certeza que o governador o presidente o deputado Luiz Paulo todo mundo quer fazer essa recomposição todos nós desejamos isso mas nós temos que fazer isso de maneira que daqui a alguns anos a gente tenha certeza que esse servidor continue recebendo no segundo dia útil do mês alguns vão se lembrar aqui eu me lembro disso de 17 de longe olhando que não se pagava aposentado quem não lembra disso então assim acho que o nosso estado é um estado que aprendeu de uma maneira muito dura o que é ser irresponsável então assim vamos trabalhar para buscar isso vamos trabalhar duramente duramente a senhora pode ter certeza e eu tenho certeza que seus colegas farão o mesmo mas agora agora não é possível e nós fomos só lembrando o único eu dei uma olhada aqui 17 estados se manifestaram a maioria não vai dar alguns poucos talvez deem mais para o final do ano o estado do Rio de Janeiro já deu já deu é bom a gente sublinhar isso para o servidor público fluminense saber do compromisso que o governo tem com ele só complementando deputada a questão dos pesos eu acho que é uma discussão também com o governo federal que é o que eu tinha falado inicialmente se reduziu a receita e aumentou a despesa é impossível de conviver com uma situação dessa então como isso pode ser recomposto com a perda do Fundeb e aí não estou falando de governo do estado só não os municípios de uma maneira geral tem convivido com esse problema os secretários estaduais de educação estiveram em Brasília conversando com o governo com o ministro com o ministro da educação eu acho que também estava ministro do planejamento a Tebet para ver como pode ser equacionado esse problema porque acaba tornando incapaz os estados e municípios de honrar com essa por mais justo que seja de honrar com essa despesa nova ainda mais estados como o caso do Rio de Janeiro que estão sob o regime de recuperação fiscal mas essa é uma discussão que está como há uma compensação para os estados poderem fazer face a essa despesa e só reforçando também o que o Leonardo falou agora há pouco não não existe olha que eu sou uma pessoa otimista por natureza mas não existe otimismo ao contrário esse momento é um momento de apreensão de muita serenidade também para conviver com as situações difíceis não adianta a gente se desesperar não é desespero porque se eu considerar riscos fiscais para efeito até da LDO todas as ações que são movidas contra o estado a gente é melhor fechar a porta e ir embora porque acabam tendo muitas ações e nem todas elas acabam tendo êxito então o que a gente precisa é a serenidade para ver como construímos e fazemos primeiro face ao pagamento dos servidores isso é prioridade das prioridades depois o funcionamento da máquina depois investimentos essa é a regra que não é uma regra nova é uma regra de todos os governos para que a gente possa fazer prestar o serviço público o deputado Luiz Paulo eu acho que não tinha quase nada para mim aqui acho que tudo do lobo aqui revisão revisão dos preços do petróleo que é a audiência o refis devedor quanto mais serviço da dívida que é acho que foi só uma abordagem que a gente concorda e é verdade na realidade que o PIB estadual e o o PED se propõe exatamente um pouco disso que tem a ver também com o que o deputado André Correia colocou sobre as renúncias fiscais os incentivos fiscais que são dados e o grande objetivo apesar de ter até 2032 por conta da legislação nacional que acaba com os incentivos de uma maneira geral para evitar a guerra fiscal nós também aqui estamos dando a direção que o incentivo ele não é só no tributo tem outros tipos de incentivos que podem ser dados e como nós podemos fazer isso a partir do PED com os complexos econômicos como falou aqui o deputado Carlos Macedo secretário só porque o senhor não falou sobre o mínimo estadual e nem o valor de quanto já foi contingenciado já este ano por favor o mínimo estadual na realidade a gente tem adotado agora como padrão o mínimo nacional é claro que tem a questão regional de salários mínimos e isso é importante no caso do Rio de Janeiro tem adotado o próprio padrão nacional quando não ficar inferior ao que já existia antes e isso é um pouco dentro da lógica do próprio regime de recuperação fiscal para você conter as despesas mas enfim a gente está adotando o piso nacional eu vou pegar aqui que já me mandaram a cola aqui do contingenciamento e tem vários motivos para o contingenciamento porque o contingenciamento parte dele é por conta do teto de gastos que embora todos aqui sabem que eu sou contrário mas ele está em vigor e nós temos só de contingenciamento do teto são 5 bi mas tem outros contingenciamentos a gente no total hoje tem contingenciado isso não significa que não possam ser liberados são 15 bi de reais contingenciados incluindo os 5 incluindo os 5 bom deputado Arthur Monteiro acho que tem mais a ver com eu acho que a questão do petróleo ela vai um pouco além da guerra da Ucrânia porque a própria OPEP com o modelo de busca de novas energias só para você ter uma ideia eu tive no final do ano passado no Banco Europeu e no OCDE não tem mais financiamento para combustível fóssil que é muito positivo do ponto de vista ambiental mas ao mesmo tempo isso pode encarecer produtos à medida que você não tem capacidade de geração de energia nova tem uma gerente de sustentabilidade que faz muita palestra comigo da Petrobras a Viviane que ela diz sempre que na realidade o problema não são as companhias de petróleo o problema é a sociedade que demanda cada dia mais energia ora se demanda energia e você não tem ainda em quantidade suficiente energia para suprir a sociedade acaba se tendo energia fóssil de combustível fóssil então em função disso e algumas e aí sim a OPEP utilizando com a redução da produção pode se manter existiram expectativas aí no ano passado de chegar a 200 dólares também tem essa coisa para cima e para baixo mas é um é um dado que vai estar muito mitigado em função mas de como se comportará as fontes alternativas de energia e eu acho que é só pegando esse dado das fontes alternativas de energia e aí reforçando a sua preocupação é muito muito importante que nós tenhamos uma preocupação com essa fonte de receita porque essa fonte de receita tem prazo para acabar e tem as suas limitações não só do uso mas também de como ela virá então nós temos que pensar é no desenvolvimento e é aí que reside porque a partir disso nós vamos ter o imposto estadual seja o ICMS seja por conta da reforma tributária outro tipo de imposto que o Estado tenha sobre a produção que possa gerar capacidade de pagamento se a gente somar o Reut a participação especial com ICMS derivada da cadeia produtiva de óleo e gás isso vai dar uns 40 e tantos por cento da receita corrente líquida sim é uma dependência total e a gente vai perder muito isso ao longo do tempo por conta dessa mudança desses paradigmas da economia mundial que é o que nós denominamos de macro tendências globais e fatores portadores de futuro e por fim a questão de julho de 24 é uma conta que se precisa fazer tem outras que também a gente precisa fazer como por exemplo que é um é um dado que vem se acumulando há décadas e a gente não percebe mas nós temos uma a quantidade de servidores hoje com capacidade de se aposentar é muito grande e você para recontratar significa um custo adicional as pessoas permanecem por conta do abono permanência isso gera um custo adicional muito muito grande é um problema é um risco fiscal gravíssimo que a gente tem que se precaver isso e e a a OS na realidade tem a ver com isso porque a medida que você acaba com a OS você deixa de ter aquele custo de fornecedor mas tem um custo na contratação e mais e por isso o complexo econômico industrial da saúde ele é muito muito importante porque ele é capaz é o único setor do mundo capaz de gerar emprego mesmo com avanço tecnológico então nós temos aumento e consequentemente no caso estatal também do estado do Rio de Janeiro nós teremos a necessidade de contratação de muita gente era isso acho que o resto é com Lobo para você encerrar bem deixou ser bem direto nós mandamos se eu não me engano na sexta-feira ou na quinta-feira aqui para casa um ofício que nós explicamos nós peticionamos com a PGE na ANP pedindo para que essa audiência pública ela não seja cancelada e na nossa petição nós fomos muito claros na primeira vez em que houve essa questão do preço referência o estado do Rio já perdeu alguns bilhões nós fizemos essa conta essa conta está na nota técnica está aqui também no pedido eu acho que precisamos aqui do apoio dos deputados já conversei com a deputada Célia a gente teve junto conversei com ela sobre isso pedindo apoio eu também estava junto com ela o marido dela prefeito de Angra dos Reis pedindo apoio dos prefeitos todos os prefeitos que recebem Reuters para a situação especial que junto se a gente não estiver junto é complicado Petrobras é uma empresa que tem uma receita muito maior que a do estado então assim não estamos disputando com uma empresa qualquer estamos falando de uma empresa que é do tamanho de um país então nessa disputa geralmente o estado é o mais forte nessa disputa isso não é verdade deputada com relação ao valor do petróleo como é que funciona o royalties que a gente recebe ele tem um atraso em relação ao preço de dois meses por exemplo se nós recebemos os royalties desse mês o preço que vai estar marcado é o preço de dois meses atrás então assim toda a nossa projeção também é feita já sabendo dessa regra de negócio do pagamento de royalties onde é que nós tiramos a projeção a projeção a gente tira sempre da deixa eu aqui ler o nome da agência mas é uma agência internacional nós não não tiramos isso da cachola isso é bem importante vocês saberem da EIA Energy Information Administration a gente tira o preço do barril de lá e a quantidade por que a senhora está vendo crescer a receita de royalties mesmo com uma queda no preço esperada pela EIA é porque a gente imagina que a produção o crescimento da produção vai ser maior do que o tamanho da queda as nossas projeções de royalties e participação especial pelo que nós temos nós conversamos bastante com os agentes privados a minha percepção que nós estamos andando com um grupo que é um pouco mais conservador na precificação do óleo tem gente que acredita que vai aumentar mas nós estamos trabalhando com aqui eles estão imaginando que o preço do petróleo vai ficar estável e vai cair de maneira estável é essa a projeção que nós estamos trabalhando e que está alinhada pelo menos com a maioria dos grandes bancos internacionais a gente conversa com eles de fato na semana passada nós tivemos acho que com o que com Morgan Stanley assim sempre estamos com esses pesos pesados conversando sobre petróleo então nesse sentido e para o deputado aqui por final para o deputado Arthur Monteiro deixa eu conversar aqui um pouco sobre benefício fiscal benefício fiscal acho que é um tema que eu digo que eu sou um desapaixonado eu não acho que é a salvação eu não acho que é um inferno eu acho que a gente tem que ter número para falar sobre esse tema também então veja eu tento tratar esse tema desapaixonadamente uma das coisas que nós estamos fazendo aqui é contratar a FIP que fez um trabalho brilhante no Paraná para falar sobre substituição tributária porque eu não quero fazer nenhuma discussão sem ter dado sem ser analítico não dá sobre a efetiva execução do benefício que cada vez mais nós lá na fazenda estamos desenhando é o seguinte a fiscalização da se ele gerou emprego se ele construiu a fábrica não é uma fiscalização fazendária tipicamente quem tem que fazer isso é a Codinho é da Codinho a minha parte é a parte tributária e isso que eu tenho que ser especializado acho que em algum momento a gente acabou trazendo muito para a fazenda por conta das condições de governo e agora nós estamos devolvendo para cada um a sua devida função e não só isso nós queremos uma subsecretaria de política tributária qual que é o racional basicamente ela é composta por auditores subsecretário é um auditor que já foi subsecretário que já foi certo que foi subsecretário de receita porque tem ali o dia a dia da fiscalização etc que tem que ficar separado outra coisa é a gente pensar a política tributária aí você pode se desagarrar um pouco da questão da fiscalização do dia a dia e começar a discutir será que esse é um benefício que faz sentido agora nós temos a matriz insumo-produto usando a matriz será assim a gente está na hora da gente sofisticar essa discussão porque ela não está sofisticada o suficiente hoje a gente tem o PEDES para também nos nortear então veja se eu botar o mesmo cara que faz a fiscalização para fazer a pensar a política tributária eles vão se atrapalhar então é melhor a gente separar deixo aqui a tranquilidade para o senhor que hoje em dia basicamente só tem auditor dentro dessa ainda que não necessariamente precisasse ser até acho que o ideal seria que nós trouxéssemos pessoas do mercado pessoas diferentes para pensar da academia para também estarem ali dentro dessa subsecretaria para a gente fazer boas conversas e sofisticar o máximo que for possível a nossa discussão sobre o benefício fiscal eu acho que a gente tem que ligar um sinal de alerta com relação ao benefício fiscal porque um estado começou a entrar na guerra fiscal de maneira bastante significativa que nunca tinha entrado que é o estado de São Paulo o estado de São Paulo resolveu aderir ele nunca ele obviamente tem alguns benefícios mas hoje e o mais grave que depois de todo o acordo com o FAES de só poder colar e ele cola malandramente é isso vamos tratar o assunto temos uma boa interlocução com São Paulo vamos tentar conversar mas isso me preocupa bastante a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as contas porque assim as vezes a gente fala assim estou abrindo mão de 22 bilhões de reais pode ter uma parte que realmente talvez não precisasse de benefício mas certamente tem uma parte desse valor é o seguinte a gente não teria nem os 4, 5, 6% porque essa empresa simplesmente não estaria instalada aqui a gente vê Minas sendo muito agressivo e Espírito Santo sendo muito agressivo na concessão de benefícios fiscais porque eles tem uma estratégia que é o oposto da nossa e francamente eu acho a nossa estratégia mais republicana o que que Minas e Espírito Santo tem a gente tem uns benefícios guarda-chuva e aí você vai com a sua empresa na Secretaria de Fazenda assim com muito pouca transparência desenha um benefício ajustado para o sujeito e o sujeito sai de lá com benefício pois é então assim como no Rio de Janeiro a gente passou por experiências bastante ruins eu gosto muito do rito daqui em que a gente passa pela Assembleia é um rito que muitas vezes pode ser trabalhoso pode ser desgastante mas nós precisamos desse rito até para dar legitimidade à concessão do benefício senhores acho que na minha parte é isso não quero mais atrapalhar isso aqui porque o senhor tem um dia ainda atribulado hoje bom obrigado então aos secretários e nós vamos dar um intervalinho de cinco minutinhos mesmo vou voltar aqui para a gente iniciar já com parecer breve tem outros projetos para debate tá então obrigado encerrado a primeira parte e aí não é só não é só não é só não é só tá tchau tchau tchau